Guilherme Castelo Branco irá fazer parte da equipa do programa Vê Mais Fama, um formato dedicado ao mundo das celebridades e do cor-de-rosa do novo canal da TVI Vê Mais TVI. A novidade foi dada esta quarta-feira, dia 7 de agosto, no programa 2 às 10. Adriano Silva Martins, que estará à frente do programa, revelou ainda que contará com nomes como António Leal e Silva, Pimpinha Jardim, Cláudia Jaque, Pedro Caldeira, Filho, Jaciara Dias e Pedro Capitão. O programa estreia à dia 10 de agosto.